No próximo dia 25 de novembro é celebrado aqui no Brasil o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Por isso, no Papo Saúde de hoje, a gente veio até o Hemocentro Regional de Lages, onde a gente vai falar um pouco mais sobre a doação de sangue, esse processo tão importante para transformar vidas. Vamos lá! Provavelmente você conhece uma pessoa que já precisou de sangue ou até mesmo você já pensou em doar sangue, não é mesmo? São várias as dúvidas quando a gente fala em doação. Por isso, a gente conversa a partir de agora com o coordenador técnico do Hemocentro aqui de Lages, o Antônio Jacó. Antônio, desde já a gente agradece a sua participação no nosso programa. Obrigado! Eu já inicio perguntando como que funciona o Hemocentro aqui de Lages, como que é a área de abrangência dele? O Hemocentro, ele funciona das 8 horas da manhã até o meio-dia e das 13 horas até as 17h30 para cadastro. A gente teve que adaptar esse horário, que é o nosso horário em que nós temos um médico presente. Por cumprimento à legislação, durante todo o processo de doação de sangue, há a necessidade de ter um médico, presente fisicamente aqui dentro do Hemocentro. Os dias onde a gente trabalha, funciona, sempre de segunda a sexta-feira, né? Então, das 8h30 às 17h30. E abrimos sempre o segundo sábado do mês, que essa abertura no segundo sábado do mês é um horário alternativo, que era um anseio, era uma necessidade dos nossos doadores, a pedido deles. E quais que são os tipos de doações? Quem que pode fazer as doações? Para que você seja um doador, é necessário que você tenha entre 18 e 65 anos, certo? Jacó, posso ser doador com 16 anos, 17 anos, ou seja, antes da maioridade? Sim, desde que você esteja acompanhado do teu responsável, né? Para que você possa efetivamente realizar a doação, basta que você goze de boa saúde, não esteja com nenhum tipo de problema, não esteja tomando medicação. As medicações, sempre quando você estiver tomando, vão ser avaliadas pelo profissional que faz a entrevista de você, que você venha no Hemocentro sempre munido de um documento oficial com fotografia. Existem as solicitações espontâneas e o doador de repetição. O doador espontâneo é aquele que pensa assim, ah, hoje eu vou lá no Hemocentro doar um sangue, né? E o doador de repetição é o mesmo doador, só que daí não é mais a primeira vez que ele está realizando essa doação, né? E a gente tem um grau de fidelização bastante grande aqui no Hemocentro, então passamos, inclusive, de 60% daí. Então, normalmente, as pessoas que vêm, elas retornam, né? O que acaba um pouco aquele estigma de que, ah, doar faz mal ou doar dói, não. Existe a dor da picada da agulha, como seria uma coleta de sangue normal, né? Mas, então, são esses dois tipos de doadores, de repetição e o espontâneo. E o processo? O doador chega aqui no Hemocentro, como que é todo feito esse processo? Tá, esse processo, Rafael, o doador chega, vai fazer o cadastro, nem que seja para atualizar os seus dados, endereço, nome, telefone, né? Após isso, ele vai receber um questionário que ele irá responder. Durante as respostas, ele vai ser solicitado para fazer alguns exames de triagem, para ver triagem geral, para saber se ele tem, se ele está gozando de boa saúde, o que que é? Vai ver a temperatura, pressão, vai ver se ele não está com nenhum tipo de anemia, né? Em ele passando essa fase, o profissional médico, o qual irá fazer algumas perguntas para ele, são 40 perguntas de caráter sigiloso e, neste momento, é importante que ele seja muito honesto com esse profissional, até porque essas respostas vão ser guardadas de forma sigilosa a respeitar a privacidade desse doador. Ele passando por essa fase também, aí sim ele vai passar para o processo efetivamente de coleta, em que a pessoa que vai funcionar o sangue dele vai coletar uma média de 400 a 500 ml de sangue, né? O qual leva mais ou menos de 5 a 10 minutos. O material que é usado, ele não representa nenhum tipo de risco ao doador, tá? Porque ele é totalmente descartável, né? E após a doação propriamente de sangue, ele é encaminhado para a nossa copa, onde a gente tem o objetivo que esse doador permaneça no hemocentro por mais uns 10 ou 15 minutos, com a intenção de que ele seja observado e de que ele faça aquele lanche, com a função de reidratar esse doador. Após isso, ele está dispensado para ir embora. Esse processo, normalmente, leva de 35 a 45 minutos. Para a gente encerrar o nosso programa, qual que é a importância do doador de sangue? A importância do doador de sangue é toda. O motivo da existência do hemocentro aqui é o doador de sangue. O hemocentro é um órgão público que tem um caráter diferente dos outros órgãos públicos em que o servidor precisa dessas outras instituições. Aqui, não. Aqui o hemocentro é uma instituição pública que precisa do usuário. Esse, do ponto de vista, vamos dizer assim, institucional, do ponto de vista de pacientes, de pessoas que vão receber sangue, a importância é fundamental, porque ainda não existe nenhum outro elemento que seja capaz de substituir o sangue. Vocês viram todo o processo, todo o cuidado para que a gente mantenha dentro daquelas bolsas de sangue aquelas células vivas, porque é bom lembrar que aquelas células estão vivas. Então, existe todo esse processo para quem vai receber, receba um sangue de ótima qualidade, que esse sangue venha ter uma eficácia transfusional, seja útil para essa pessoa. E aí, o que achou do nosso programa de hoje? Nós falamos sobre a arte de doar sangue, transformar vidas. E você, já pensou em fazer isso? Procure o hemocentro mais próximo da sua cidade.